Natal, tempo de amor, paz e união. E nesse clima natalino, o Crede Amigo deseja a você, cliente amigo. O Natal cheio de paz, saúde, amor, harmonia, bons negócios, felicidade, união. Crede Amigo, 20 anos realizando sonhos e transformando vidas. E em 2019, possamos crescer juntos. Feliz Natal e o próspero ano novo. Crede Amigo Campos Salles. Crede Amigo, 20 anos.